Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo... Muito obrigado mais uma vez a você, meu amigo, pela sua presença. Seja bem-vindo à nossa sala de treinamento da moda de viola. Depois de toda a teoria aplicada, onde nós vimos o histórico, a estrutura geral, divisão, partes dessa divisão e tipos de partes, vamos aplicar agora na prática tudo o que foi aprendido em diversas modas de viola para a assimilação de tudo o que foi estudado no DVD número 1. O nosso tema em si, o tema de estudo, ele é um tema fácil, mas o sucesso da sua execução vai se dar conforme o quanto de conteúdo do DVD número 1 você assimilou. Você vai ter, mano velho, bastante atenção, viu? Vai escutar a moda que vai ser estudada várias vezes antes de começar a treinar. Vai começar o estudo pela primeira célula, identificando o tipo de introdução, para poder tirar o ponteado no tom original. Você vai seguir todas as determinações que eu deixei no item, fechando a moda de viola no final do primeiro DVD. Vai revelar ali todo o sistema de aprendizado. Vai treinar passo a passo, não precisa ter pressa. Você vai assistir todos os vídeos, todo o curso, como se ele fosse um filme em dois momentos. No primeiro momento você assiste como filme, de uma maneira interiça. No segundo você já vem com a viola na mão, efetuando cada passo e cada ensinamento de uma vez. Numa terceira vez você vem encaixando. E veremos no final desse trabalho um capítulo sobre o recortado, que é o ritmo usado para acompanhar a dança do Katira de uma forma geral. Todo esse trabalho não pode ficar só aqui. Você tem que tirar do vídeo e passar para o braço da viola. Quando a gente for adentrar as modas, você vai escolher uma moda de cada vez. Na sequência você vai estudar uma por uma até completar, até ela ficar boa. Passa para outra. Treina, estuda até ficar boa. Quando chegar no final, você vai ter mais condições e vai ter menos trabalho de tirar essa moda. E da mesma forma que eu te pedi no nosso DVD número 1, respeite o nosso trabalho, respeite o seu dinheiro investido, pois é graças ao seu investimento que a gente cresce e firma as pernas para trazer mais novidades da moda de viola para você. Não copie nossos vídeos de maneira nenhuma, não poste essas aulas no YouTube. Você pode me ajudar não copiando as aulas, me ajuda não postando isso no YouTube e me ajuda comprando o nosso trabalho. Indique o nosso trabalho, fala do site, indique da gente no Face, espalhe de todas as maneiras possíveis. Quero agradecer a você, quero pedir sua paciência, porque nós vamos ficar aqui mais um tempinho juntos. E quando chegar ao final desse curso, você volta ao DVD número 1 para poder concluir a roda gigante. Assiste os dois DVDs de maneira interiça, volta ao primeiro já com a viola, vai para o segundo e quando vier na terceira, vem refazendo tudo de novo. É assim que se aprende. Nós vamos estudar todas essas modas de viola passo a passo, mas você não pode ficar só no mastigadinho. Tem que treinar, tem que aprender, tem que procurar as modas no YouTube como eu mandei você fazer, para que você possa assimilar. Quanto mais se escuta, mais se grava. Quanto mais se grava, mais tem recurso na cachola para poder facilitar a mão de obra. Quanto mais ferramenta você tem, mais fácil fica o trabalho. E com a repetição, o exercício, você concretiza essa assimilação. Quero desejar para você uma boa sorte, atenda a todos os conselhos e orientações, e muito obrigado mais uma vez.